Olá, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. São conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando para viver com mais qualidade de vida. E a convidada de hoje é a Yves, fundadora do Minimalismo Brasileiro e também aluna do Reinvenção dos 30, que é uma querida, que vem compartilhar a sua sabedoria sobre esse tema que vem ajudando tantas pessoas a viverem de maneira mais simples, mais intencional, com mais consciência. Sem dúvida nenhuma, você vai entender mais sobre o minimalismo e também sobre como começar a praticá-lo na sua vida. Mas antes de ir para o Talks, se inscreva no canal, ative as notificações e siga aí o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o Talks! Bem-vindos, galera, a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho o prazer de estar com o Yves, minha querida aluna do curso Reinvenção dos 30 e fundadora do Minimalismo Brasileiro. Yves, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal. Tamo junto, querida. Então, sempre começa essas conversas aqui perguntando sobre as suas verdadeiras paixões hoje na vida. Quais elas são? Nossa! A minha paixão agora é o Minimalismo Brasileiro mesmo, porque no final de março, eu sou doutora em engenharia química, no final de março desse ano, eu voltei num pós-doc na Inglaterra. E aí eu percebi, para o meu susto, de que eu sou muito workaholic. E, tipo, eu amo muito a pesquisa. Mas se me deixar, eu fico 24 horas no laboratório, em pé, porque enquanto o negócio não dá certo, eu não saio de lá. E aí eu percebi que isso tem sido assim em todos os projetos da minha vida. Quando eu realmente amo as coisas, eu entro de cabeça, eu não percebo tanto o tempo passar. Eu entro muito fácil naquele estado de flow que você tanto fala. Isso, para mim, é praticamente natural. Talvez porque eu tenha sido muito sortuda de sempre trabalhar com as coisas que eu amo, né? Então, nesse momento, eu sou de volta full time no projeto do Minimalismo Brasileiro. Eu me tornei, me declarei minimalista há cinco anos atrás. Era bem no início do meu doutorado. Eu tinha voltado de um período no Canadá que eu tinha ido para fazer pesquisa lá. E aí, quando eu voltei para cá, lá no Canadá, eu dividi um quarto com outra brasileira. Eu dormia numa cama de solteira. E tudo que eu tinha era uma mala. E era muito pouca coisa, porque era uma mala com roupa de inverno, né? Então, basicamente, era só um casacão. Quando eu voltei de lá, eu tinha uma família, né? Porque eu moro com o meu noivo. Agora, a gente virou a noiva lá no Canadá. A minha avó tinha falecido bem no último mês que eu estava lá. Então, de repente, a gente tinha toda a casa da minha avó para lidar. Meus pais moram aqui no sul. Hoje eu estou aqui no sul, né? Mas eu moro em Campinas, que eu fui para a Unicamp para fazer mestrado e doutorado lá. Então, eu volto do Canadá, tenho uma vida inteira para eu cuidar. Eu tento reproduzir as coisas que eu fiz lá, dar tudo errado. E aí, eu comecei a tentar usar todos os artifícios que eu conhecia, né? Eu sou engenheira, poxa. Então, eu sei tudo. Eu aprendi tudo para otimizar as coisas. Como é que isso não vai funcionar na minha vida? Aí, eu comecei a pesquisar, pesquisar, e nada dava certo. Até que um dia, eu achei a frase de você não precisa arrumar o que você não tem. E aí, eu digo, poxa, isso é genial. Aí, eu descobri o minimalismo. Então, eu me declarei minimalista 1º de julho de 2015. E aí, desde lá, já que eu já tinha percebido que eu preciso ter esse negócio de ter outras pessoas me puxando a orelha para me manter na trilha, eu decidi começar a escrever o blog. Aí, veio essa ideia do minimalismo brasileiro como nome. Por quê? Porque eu faço as coisas do meu jeito, né? Então, tem que ser brasileira. É assim, faz tudo com o seu próprio jeitinho. Então, eu pesquisava, 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 mas aí, no final, eu pego todas as coisas que os gringos fazem, eu testo e falo. Acaba sendo do meu jeito. No final, não adianta. Então, aí, é assim que surge o minimalismo brasileiro. E o minimalismo brasileiro já existe há 5 anos. Só que eu só dou gás no minimalismo brasileiro quando eu não estou fazendo algum grande projeto, né? Um doutorado, um pós-doutorado, etc. Mas eu percebi que a pesquisa é um negócio que eu amo muito e que me consome também. Ela me exige muito, né? É um nível muito alto no desconforto. E o minimalismo, embora seja uma coisa que também exige muito que eu entro no estado de flow, é um negócio que também me traz muita felicidade. Então, se é pra fazer um negócio que me traz felicidade, mas também traz muito desconforto, e fazer um negócio que o desconforto é um negócio que traz felicidade, é melhor fazer, né? É melhor investir nisso, nessa felicidade, né? Nesse trabalho prazeroso. Se é pra ficar sem comer e ficar trabalhando, que seja um negócio que me faz sorrir. Então, o minimalismo brasileiro agora é full-time, minha paixão, é o que eu tenho pesquisado, é o que eu tô colocando aí pro mundo. E vamos nessa. Então, o negócio agora é sustentabilidade pessoal e planetária. Então, eu tô trabalhando firme, minimalismo brasileiro pra todo mundo. É isso que eu quero. Eu quero tudo que eu sei de pesquisa, que eu estudei em materiais, né? Que é o que eu me especializei. Vou colocar aí, porque, né? O mar não tá mais pra peixe. Agora o mar tá pra plástico. Tadinho, vamos voltar. Vamos arrumar, vamos ajudar o planeta, cuidar da Mãe Terra, né? Não sei se vocês sabem. O meu nome quer dizer Terra. Ivi. É o nome indígena. O nome Kaiowaki quer dizer Terra. Meus pais escolheram esse nome pelo significado. Então, agora eu tô honrando o meu nome. Vamos brigar pela Terra. Vamos ajudar a Mãe Terra aí. Porque, embora a gente já tá pronto pra ir pra Marte, né? Por enquanto, é esse planeta que a gente tem. Então, vamos aproveitar pra quem sabe, se for pra Marte, levar só coisa boa, né? Não vai estragar a Terra e Marte também, né? Então, vamos lá. Mas essa é a minha paixão. É o minimalismo brasileiro agora. Firme no minimalismo, firme na sustentabilidade. E, ó, correndo atrás. Muito bom. Muito bom, Ivi. Excelente. E se eu te perguntar, nesses últimos cinco anos, em termos de comportamentos, que você passou a adotar novos hábitos, o que foi mais eficiente, que te trouxe mais aspectos positivos aí? O que você diria? Nossa, eu acho... Assim, a coisa mais positiva que eu aprendi com o minimalismo é que, né, quanto menos eu preciso, quanto mais minimalista, eu me torno mais rica. Eu me torno. Eu não... Eu cheguei a fazer o trainee da L'Oreal, mas não passei nesse trainee. Mas eu fui em várias fases no final. E sempre a gente tem esse negócio, né? Que quando a gente faz pesquisa, a gente tá recebendo sempre muito menos que os nossos colegas. Então, pra mim, sempre foi esse negócio de que, tipo, quem sabe, né, com o estado das boas no país, a gente meio que se sustenta com a ajuda da família e tal. Então, o dinheiro sempre foi um problema. E desde que eu me tornei minimalista, como eu percebi que eu não preciso de tanta coisa, eu não preciso estar comprando, eu posso comprar bem melhor, sabe? Prestar muito mais atenção antes de comprar. Então, isso, assim, ajudou muito. Tomar essas decisões sendo muito proposital, muito intencional, é a coisa que eu tive mais importante nesses cinco anos, sabe? Eu cheguei a sofrer acidente. Tive que me... Era no dia anterior a minha mudança. Eu tinha uma mudança programada. E eu sofri o acidente quase que eu entrei pra política e perdi esse dedinho. Foi horrível. Eu literalmente fiz a mudança com a mão presa. Não nas costas, né? Com a mão presa no braço, assim, na frente. Mas se não fosse minimalismo nessa época, eu acho que eu não tinha sobrevivido. Porque como a gente já tinha minimalizado muito a casa, a gente já tinha... E já tinha desapegado um monte de coisa. E a gente fez a mudança, né? Praticamente, eu fiz a mudança com a mão presa mesmo. Porque não tinha muito mais o que mudar, né? A primeira vez que a gente se mudou desde que a gente chegou pra Campinas, a gente morava num kitnet. E a gente teve que sair do kitnet porque não tinha lugar pra gente, pras nossas coisas. Aí a gente mudou pro apartamento, né? Continuava sendo um quarto, mas era um apartamento. Mas tinha mais lugar. E aí, de lá... Agora, né? O que a gente tem prezado muito, o que a gente escolhe quando a gente escolhe lugar pra morar, é ter mais luz. É ter... A gente gosta de espaço agora, né? E essas escolhas, elas trazem muita saúde pra nossa vida, cara. Porque, assim, eu não posso ficar fazendo faxina. E eu não tenho dinheiro pra pagar ninguém pra fazer faxina. Então, se não tenho que limpar, né? Muito melhor. Então, ser intencional, desapegar das coisas que a gente não precisa. Deixar de querer, sabe? Mostrar... Sei lá... A gente... Na minha família tem muito essa coisa de a louça pra todo dia, louça pra visita. Na minha casa não tem. Na minha casa é a louça que tem. E se ela é bonita o suficiente pras visitas, então ela vai ser maravilhosa pra gente ter um dia ótimo, sabe? Então a gente toma... Claro que eu não tenho criança pra quebrar, né? Mas facilita um pouco. Mas a gente tem... É muito mais isso, sabe? A nossa vida virou muito melhor porque agora a gente tem as coisas que a gente ama em casa. Então, cada objeto tem uma... Traz alegria. Cada objeto tem uma memória especial. Tem um porquê. Então, nesses cinco anos, desapegar tem sido o melhor e ser intencional na hora de trazer alguma coisa. Tudo que agora entra, pensa muitas vezes antes de entrar. Excelente. E quando a gente... O termo minimalismo se tornou muito popular nos últimos anos, né? A gente vê vários blogs, pessoas falando sobre o assunto, influenciadores abraçando e dando sua opinião sobre minimalismo. E aí tem muita besteira que é falada por aí. Tem muitos tabus que a galera traz. Se você pudesse resumir os principais maus conselhos que a galera vem dando ou as principais incompreensões sobre minimalismo hoje no mercado, o que você diria? Olha, eu acho que principalmente o que as pessoas falam sobre minimalismo, que é mau conselho, é tudo preconceito. É preconceito. É gente que não tentou ser minimalista de verdade. Minimalismo não é um exercício de sofrimento, tá? As pessoas não precisam desapegar o que elas amam. E o minimalismo pra cada pessoa quer dizer uma coisa. Entendeu? Então, tipo, no meu caso, eu gosto de dizer que eu sou minimalista porque eu não sou adepta da vida simples. eu não quero, eu não sou Elis Regina pra querer uma casa no campo, né? Não é isso. Então, tipo, eu decidi ser minimalista porque eu gosto de coisa boa, eu gosto de comprar, sabe? Eu gosto de ter design, sou muito ligada nisso, então eu quero poder ter coisas chiques. Mas, já que eu não tenho dinheiro pra comprar, ter todas as coisas chiques que eu quero, as poucas coisas chiques são muito bem escolhidas. Então, eu acho que, assim, é muito preconceito. Tem gente que acha que porque vai ser minimalista vai ser pobre, não é pobreza, não é minimalismo, é bem diferente. Geralmente, né, as pessoas que mesmo a gente vê, né, até um bem extremo de dizer, né, mas, tipo, quem mora na rua geralmente é acumulador porque eles tentam juntar aquele pouco coisa que eles conseguem, eles, né, eles tentam se agarrar naquilo tudo que pode, que é o que eles têm de conforto. E pobreza não é escolha, né? Fora os monges, né, os franciscanos que fazem voto de pobreza voluntária é uma escolha muito consciente. Então, eu acho que o que as pessoas têm de preconceito sobre minimalismo é isso. Ninguém nasce minimalista, homem não é minimalista por natureza, coisa nenhuma, sabe? E que mulher não pode ser minimalista? Não, mentira. Nada disso, sabe? Tem muita gente por aí que é minimalista e que a gente não percebe no dia a dia. Ai, minimalista não veste cor, eu visto cor, né? E não, não, é assim, o minimalismo é de um jeito pra cada pessoa e não, né, eu acho que não tem. A pessoa tem que testar, tem que ir lá e não, e é um experimento. Você tem que pôr a mão na massa e começar a desapegar. E aí você vai descobrir que quanto mais se desapega, mais você tem. É o paradoxo da abundância. Quanto mais você percebe, quanto mais você abre mão, mais você percebe que você tem demais. E por aí vai indo. E não pensar assim que, ai, meu Deus, porque é minimalista, agora, né, a gente tá gravando isso aqui no Natal. A pessoa é minimalista, ninguém vai conseguir dar presente pra pessoa. Não, não é assim. Tem conversa com jeitinho, dar de presente uma experiência. Eu gosto muito de pedir, já pedi, inclusive, o R30, né, tá incluído nos meus presentes de Natal. O pessoal tá me dando cotas de R30 no R presente de Natal. E isso, geralmente, isso é uma coisa que até eu já fazia, entendeu, quando adolescente e tal. Sempre as pessoas iam me perguntar o que eu queria de Natal e tal. eu pedia uma roupa que eu sabia que eu tava precisando, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo, eu acho que é puro preconceito se a pessoa vê a palavra minimalismo e acha, por exemplo, sei lá, existe moda minimalista. Vai lá e pesquisa um pouco mais pra entender por que que essa roupa, essa moda, moda minimalista, antes de qualquer coisa. Não dá pra levar, assim, né, comprar, comprar o livro só olhando a capa. Tem que dar uma olhada o que tem no meio e segue seu jeito. O minimalismo pra cada uma é uma coisa. Mesmo o nomadismo pra cada pessoa, né, é diferente. E, claro, pra mim, o grande objetivo é chegar naquele ponto de ter a casa nas costas, mas se não dá pra ter a casa nas costas. No meu caso, eu nem posso carregar a minha casa nas costas, porque, né, eu ia ser uma casa muito, muito, muito pequena, eu não consigo carregar muita coisa, mas o meu objetivo é realmente, assim, chegar naquele ponto em que eu só tenho as coisas que eu amo, eu estou no caminho, o minimalismo é um caminho, a gente vai, é a cada dia, o caminho se faz caminhando, a gente vai, e aos pouquinhos, sem sofrer, as coisas com o tempo deixam de fazer sentido, a gente usa, e aí a gente desapega, passa pra outros, para de dar tanta importância, às vezes as pessoas, é muito impressionante ver, as pessoas esquecem que elas dão as coisas pra gente, você sabia dessa? Outro dia eu tava muito preocupada porque eu tinha uma roupa que eu não conseguia desapegar. E aí eu, quando eu vesti a roupa, mostrei, né, pra pessoa que me deu, ai, nossa, como você fica linda nessa roupa, cara, você me, né, nossa, claro, né, que eu fui, e aí eu sou muito irônica, né, eu digo, nossa, pois é, é muito bom gosto, maravilhosa essa roupa, cara, essa roupa era sua, você me deu a roupa, você não lembra, a pessoa, a pessoa era, era uma roupa que tinha sido, né, de segunda, de doação, a pessoa tinha vestido aquela roupa, a pessoa era dona daquela roupa por um tempo, antes de ter passado pra mim, e a pessoa não lembrava daquela peça. As pessoas acumulam as coisas descontroladamente, nem lembram, né, mas eu consumi, né, é muito louco isso. Agora, pra alguém que tá começando aí, a dar os passos em direção ao minimalismo, quais são as práticas principais, por onde começar, né, a grande pergunta, beleza, tá fazendo sentido, tô sentindo que é o momento de eu começar a ter atitudes mais minimalistas, por onde eu começo, o que você diria? Ah, eu acho, que um bom, um bom, bom, nesse exato momento, eu tô gravando desafios pra todo dia a pessoa desapegar de uma coisinha por dia, é assim, uma coisa pequena, é cinco minutos por dia e você vai lá e vai desapegando aos poucos. Mas também tem uma ferramenta muito boa, né, que foi a ferramenta oficial que eu comecei, quando eu me declarei minimalista, que é aquele jogo do minimalismo, que é dos minimalistas lá dos Estados Unidos, né, você desapega de uma coisa no dia primeiro, duas coisas no dia dois, três coisas no dia três, e vai indo. Aí quando chega lá pelo dia 20, a gente já tá meio apavorado, meu Deus, o que que eu vou desapegar? Aí você entra nos papéis, entendeu? Aí você começa desapegado, desapega de revista, desapega de... Teve um dia, quando eu tava me desesperado que eu queria continuar desapegando e não sabia mais o que fazer, eu desapeguei dos cuponzinhos de mercado de cartão de crédito, entendeu? Foi fácil achar 20 e poucos daquilo, sabe? Você vai indo. Mas não dá pra... Eu acho que se a pessoa quer se tornar minimalista, se propôs, você começa aos poucos e não adianta, não é pra se martirizar que, ai meu Deus, não consegui desapegar de nada hoje, ai meu Deus, tá doendo muito, desapegar, não, aí você para, você respira, você põe aquela roupa dentro de uma caixa e coloca uma data pra voltar na caixa, sabe? Tem muitos métodos, mas se você quer começar no minimalismo, desapega de uma coisinha hoje, sabe? Vai lá, pega seu estojo ou vai na sua escrivaninha e testa as canetas. A caneta que não funciona, você joga fora, a caneta que funciona, mas você não gosta muito dela, não é sua preferida, você coloca no outro montinho que depois você vai doar pra uma instituição que precisa e só as canetas que você testa lá e as suas favoritas, que é a sua cor, escreve bem do jeito que você quiser, essas você guarda. e por hoje deu, você já é minimalista, e aí, ó, bora pra abraço, pode comemorar, abrir champanhe, beber, ir pra sua serva, faz o que você quiser pra comemorar, porque hoje você é minimalista, se declarou minimalista, e conta pra alguém que você quer ser minimalista que vai ter sempre alguém pra apoiar, entrar lá no Minimalismo Brasileira que tem muita gente pra apoiar. Eu sei que você também, no seu pessoal tem bastante minimalistas, então sempre vai ter alguém pra guiar, não precisa ir sozinho e comece devagarinho, não tem segredo. Muito legal o que você falou, porque acho que pra adoção de novos hábitos na vida é muito importante a consistência e você simplesmente iniciar, né, então o que você falou de dar o passo inicial, começar pequeno, minimizar as barreiras de entrada são fundamentais pra você se botar em movimento. E um jogo, como o jogo dos 30 dias, o desafio dos 30 dias, dos The Minimalists, é uma forma mais divertida de você se comprometer com algumas pessoas, você pode chamar outras pessoas pra fazer esse jogo, você deve celebrar as pequenas vitórias, os passos diários, então são vários elementos fundamentais na adoção de novos hábitos que uma vez que você fique 30 dias continuamente eliminando todos os cacarecos e coisas a mais que você permitiu entrar na sua vida, você se sente muito mais leve e é um desafio porque é uma progressão meio que geométrica, você vai aumentando os dias, no início é fácil, a primeira semana, os 14 dias, mas depois, cada dia 20, 21 itens, 22 itens, já começa a ficar mais desafiador, mas sem dúvida é uma excelente forma de iniciar essa jornada. Agora, o minimalismo, a gente traz uma visão muito forte pra coisas, onde bens materiais, a gente tem mais facilidade de identificar o que que foi em excesso, as roupas, que é o grande, acho que é onde fica mais notável o que a gente compra, compra, compra e tem dificuldade de se desapegar porque aquela roupa foi especial durante o momento da sua vida, então você tem todas as recordações conectadas com aquela roupa, então na hora de mandar, de doá-la, de vendê-la ou de dar pra alguém, você fica naquela, pô, mas quem sabe um dia, eu acho que ainda vou usar, tal, e aí quando você começa a olhar pro passado, você não olhou, você não usou durante os últimos três meses, seis meses, nove meses, você não vai usar, então desapega, tal, mas tem outras facetas do minimalismo que são relacionamentos, que são projetos, tem correntes parecidas com minimalismo como o essencialismo do livro, do McGregor, eu acho, então tem outras facetas aí do minimalismo que não são apenas relacionadas aos bens, me fala um pouquinho em como que você abraçou essas outras facetas na sua vida. Tá, no meu caso, quando o pessoal começa a falar de, sei lá, de minimalismo pessoal e tal, aí eu começo a ficar meio com o pé atrás, porque tem muita gente que gosta, que fala, ah não, desapega dessas pessoas, gosta de se chamar o autor de, ah, pessoa tóxica, desapega das pessoas tóxicas na sua vida. Eu acho que não são as pessoas que são tóxicas, né, são as relações que são tóxicas. É a forma como a gente se relaciona com aquela pessoa. Então eu acho que a gente só se afastar dessa pessoa não é desapegar desse problema. Você vai continuar nutrindo lá no seu coraçãozinho, né, um negócio ruim pro resto da vida com uma pessoa que você nem vê mais, entendeu? O que eu acho que quando acontece isso, tudo bem, né, se a gente tá com muita raiva, né, se a pessoa machucou muito a gente é melhor se afastar um pouco, mas a gente tem, nesse sentido, a gente tem que trabalhar um pouco os nossos sentimentos. Então não adianta, né, fazer a dia de avestruz, enfiar a cabeça lá que você não vai mais ver, se não, longe dos olhos, longe do coração. Nesse caso, não fica longe do coração que fica lá, entalado mesmo. Tá lá entalado, não tá resolvendo, não tá trabalhando. Então eu acho que em matérias de relacionamentos, a gente precisa trabalhar e às vezes o que a gente precisa é enfrentar, é exatamente pensar o que que essa pessoa, né, o que que ela me fez de tão ruim, o que que ela me fez sentir, por que que eu sinto isso, o que que tem na história dessa pessoa, às vezes, que faz ela agir isso. Às vezes, às vezes, a gente tenta se colocar no lugar daquela pessoa, às vezes, até naquele dia, sei lá, a pessoa falou um negócio pra você que doeu muito. Aí se você dispensar, descobrir que no final a pessoa tava tendo, assim, era o pior dia da vida dela e aquilo ali foi, na verdade, ela tentando não te machucar mais, entendeu? E aí, ela tava tentando te afastar pra que você não entrasse na merda com ela. E aí, você, na verdade, se sentiu mal porque a pessoa falou pra você, cara, não dá hoje, não vai dar pra fazer o que você quer. Entendeu? Então, às vezes, o que a gente precisa é tentar se enxergar no lugar da outra pessoa. E aí, então, tentar trabalhar isso. Esse é o meu conceito em relação ao minimalismo com as pessoas. É minimalizar o sentimento ruim que a gente tem através de tentar pensar, sabe? Pra gente resolver esses problemas. Não precisa ser pra ontem, né? Vai devagar. Mas essa é a minha abordagem. Por quê? Eu acho que, como eu me mudei muito nessa vida, eu perdi muitas pessoas por falta de contato, sabe, gente? Que eu amo muito amigos, que eu quero que sejam muito felizes nessa vida e que mesmo com o Facebook e com tudo isso que existe agora na internet, igual eu não consigo me conectar com essas pessoas. Porque a gente não tem mais uma história. Então, eu fico feliz que a pessoa, quando eu vejo lá no Facebook, a pessoa tá feliz e tal, mas eu não consigo, eu não, 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 não dá pra dar mais do que um like e saber, nossa, que bom que você tá feliz. Porque eu não faço parte da história daquela pessoa mais. Simplesmente porque eu deixei, né, o, a geografia, né, e o tempo afastar a gente. Você falou, você fala isso, inclusive, em um dos seus vídeos, né, que é um dos problemas de ser nômade digital, que às vezes a gente perde essa conexão com as pessoas que a gente ama, né. Então, tem que fazer esse esforço pra se conectar com quem a gente ama e quem a gente não ama, eu acho que não basta só se desconectar, pra manter uma conexão ruim com aquela pessoa, né, ao longo dos anos. A coisa fica ali, fica um fio que é um fio danoso. Em vez de um fio das pessoas que a gente ama, se corta muito fácil, porque, né, não, esse a gente não tava nutrindo, a gente tava nutrindo a coisa ruim lá no coração. Sem dúvida, né. E tem um ponto, só complementando, que você falou que eu acho que é muito importante, de você não se atentar pros relacionamentos mais importantes, porque muitas vezes eles estão bem acessíveis, estão ali, esperando por você, disponíveis, são seus pais, são seus irmãos, irmãs, é o seu marido, é a sua esposa, e acaba que essas pessoas que são responsáveis por 80% da sua felicidade, são 20% dos seus contatos, a gente acaba não dando a devida importância por simples acesso. É muito fácil estar ali, eles estão esperando. E aí, quando a gente menos percebe, a gente vai danificando essa relação, a gente não vai cuidando com carinho, a gente não vai dando o mesmo esforço que a gente tem pra agradar ou pra cuidar de alguém que a gente acabou de conhecer no LinkedIn. E aí, tá sendo uma nova oportunidade de negócio, então inverter essa balança pra focar nos 20%, são aquelas pessoas mais próximas que realmente são responsáveis por 80% da nossa felicidade, olhando aí pra lei de Pareto, eu acho que é uma sabedoria muito grande que a gente precisa estar constantemente consciente e que também dá pra gente aplicar em projetos na vida, quando a gente olha pra todas as frentes que a gente pode abraçar, eu vou ser engenheiro, eu vou trabalhar numa empresa, vou desenvolver o minimalismo na brasileira, vou ser empreendedora, então tem vários pratinhos que você pode resolver tocar junto durante um tempo pra experimentar, pra validar, pra entender, pra se autoconhecer, mas em algum momento você vai precisar de uma atitude mais minimalista, essencialista e falar, não, é esse daqui o meu foco, é aqui que eu quero gerar valor e é aqui que eu vou depositar a minha energia. Isso foi um período aí que você passou, que hoje você tá focando nesse projeto e sem dúvida vai impactar muita, muita gente aí nos próximos anos. Agora, se eu te perguntar dos seus fracassos favoritos, qual que você diria que foi o que te trouxe mais sabedoria e que você mais se desenvolveu? Nossa! Pô, eu tinha combinado que não ia me fazer chorar na tela. Muito bom. Mas conte um light, um que você segure a onda. Ai, meu Deus. Nossa! Então, é muito difícil, né? Porque pra quem é muito perfeccionista, que nem eu, eu sou assumida perfeccionista. O problema de ser perfeccionista é que qualquer mínima coisa que sai errado, o negócio já não tá mais perfeito. Né? É uma droga. Já chegou a ficar perfeito no momento? Então, nunca vai ficar perfeito, né? Porque a vida não vai ficar perfeito. Mas aí, eu cheguei à conclusão de que a questão não é, né? Além de ser engenheira, eu era bailarina antes e tal, né? E aí, eu cheguei à conclusão de que o que faz as coisas ficarem perfeitas não é a perfeição. A gente fala perfeito, mas é o conceito errado. É a questão do momento de gênio. Quando a gente aprende, né? No balê e também, né? Nos esportes de competição que não interessa se você cai no palco. O que interessa é que você levanta sorrindo e continua. Você faz da queda. Nossa, tem uma escritora muito famosa que ela fala isso, né? Faz da queda um passo de dança. Eu já caí numa apresentação que eu era bem o centro, assim, eu era a primeira fileira bem no centro e aí, eu meio que errei na coreografia tomei. Eu tava, a gente tava apresentando na rua, assim, no asfalto, então tinha meio que um buraco. Eu fui pro chão e aí eu mudei o passo e aí acabou que eu fiz um negócio e o outro tava fazendo o outro. Levanta, segue a coreografia, sabe? Então, o negócio não é, é como diria o rock, né? Não é quando você cai, é quando você se levanta. Tô aprendendo isso. É difícil. Então, eu tô desapegando de ser perfeccionista pra me tornar gênia artista. Então, o negócio é, não é quantas vezes deu errado a lâmpada, é a vez que deu certo. Não é se você caiu no chão, é você levantar sorrindo e continuar, continuar no palco, né? É pegar, a bola caiu agora, mas você vai mais forte na próxima vez pra garantir o ponto. Então, e tem que ser, né, na pegada. Então, assim, recentemente, o meu choro lá no grupo, né, era ali que eu fiz oficina e a oficina não tinha tido tanta adesão quanto eu esperava, mas o que aconteceu? No dia que eu dei oficina, eu percebi que, graças a Deus, que não teve mais gente inscrita porque não ia ter lugar. Não ia dar certo fazer oficina se todas as pessoas que eu queria tivessem comprado ingresso, sabe? Não ia ter lugar. Foi, assim, uma sorte. Então, às vezes, né, a gente acha que, a gente acha que é, que é um negócio que é ruim, a gente fica triste, mas, na verdade, às vezes é uma, né, blessing in disguise, às vezes é uma bênção que deu errado, porque aquilo que é o trampolim pra o novo, que é aquilo que faz com que o erro não seja pior, né, é uma queda pequena que faz com que você não tenha queda grande, se quebre, se machuque muito de vez. Então, tem que, é, desapegar do perfeccionismo e virar artista. Virar, né, é o momento do gênio. Continua, continua. Pratica as 10 mil horas e vai. O perfeito nunca vai ficar, mas sempre pode ser uma obra-prima, né? Muito bom. Nossa, gostei dessa frase, vai virar, ó. Excelente. E, Evine, conta o que é a verdadeira riqueza pra você hoje. Nossa, olha, verdadeira riqueza é família e é tempo. É ter essa, né, esse tempo pra fazer as coisas, pra estar presente. Tem, ai, na verdade, acho que a verdadeira riqueza é estar presente, porque não interessa quanto tempo você tem se você não tá lá, né, e eu também diz muito isso, né, o único tempo que a gente tem é agora. o tempo que a gente tem é o agora. Se eu não tô aqui, nesse momento presente com você, eu perco essa oportunidade. Não, né, tô perdendo de aprender, tô perdendo de ensinar, se eu não estiver aqui com você, 100%, não, esse momento não existiu. Então, a verdadeira riqueza é presença, é ser presença, é estar de verdade. Uma vez eu fiz uma aula de reforço, eu me lembro que era um problema que eu tinha pra passar em cálculo, e o cara, o grande ensinamento que o cara me disse é, você só precisa de uma coisa, fica no corpo. Fica no corpo, esteja presente, fica ali, naquele momento. Excelente, muito bom. E o que que é liberdade pra você? A liberdade pra mim é poder realmente escolher o que que eu faço, né, aonde eu vou estar presente, com quem eu vou estar presente. é realmente não ter esse, não ter as coisas ditando o que eu preciso fazer. É poder, essa liberdade de escolha e com quem, em qual projeto eu vou estar gastando as minhas energias, né, esse momento presente tem que ser muito bem escolhido. Liberdade é escolha, é propósito, é intenção. Muito bom. E agora, pra finalizar, se você pudesse indicar uns um a três livros que realmente impactaram a sua vida positivamente e dentro da ótica do minimalismo, quais seriam eles? Dentro da ótica do minimalismo, nossa, ó, eu li o grande primeiro, né, blogger, eu tenho essa impressão, que Toro foi o primeiro blogger que existiu, né, aquele, o Walden, né, o A Vida nos Bosques, é um blog, é igualzinho, ele bota lá até as despesinhas dele, é impressionante, é, é muito. Deixa eu ver, eu li, né, muitos dos minimalistas são muito bons, tanto o livro, né, inicialmente eles publicam no blog, e depois eles escolhem, né, os textos que vão ser publicados nos livros, então se você entrar no blog, você talvez não precise pagar os livros, mas vale a pena também, e o terceiro, que eu acho que é assim, o que mais me impacta porque eu leio todo ano, e aí, seguindo a tradição do Fernando, dos alunos do R30, ó, esse é o meu, o essencialismo que você falou, que ele ensina a gente a dizer não, pra mim, uma coisa muito importante, como você pode ver, tá todo marcadinho, acho até que se eu mexer nesse grande aqui, ele tem aquela frase, aí, ó, olha aí, ó, falei, ó o post-it maior, o que que diz aqui? Se não for um sim, óbvio, então é um não, óbvio, é o post-it mais importante que tem nesse livro, e ó, você pode ver que tá aqui há muito tempo, já tá todo amassadão, cuidadinho, e aí, esse livro aqui, ó, é o meu presente pra o pessoal, os seus seguidores, claro que eu não vou mandar o meu, né, o meu é meu, o pessoal pode escolher se quer a versão digital ou se quer a versão física do livro, né, vai ser muito íntimo se eu mandar isso todo marcadinho, eu não tô preparado pra isso, não, mas esse aqui, eu acho que esse é o livro que mais impacta, ele é considerado um livro de negócios, né, e o legal é que ele é, o subtítulo dele é A Disciplinada Busca por Menos, né, a questão da disciplina, e ele ensina aqui muita coisa, e eu acho que, né, olha só o que tá escrito aqui atrás, o essencialista não faz mais coisas em menos tempo, ele faz apenas as coisas certas, esse cara é muito genial, então, é aqui, todo ano eu leio, mais, muito bom, querida, foi animal, muito, muito bom mesmo, você falou várias frases aí que eu botaria no outdoor, não sei se, entre elas, qual que você gostaria, eu botaria pra que todo mundo visse todos os dias e se inspirasse, o meu outdoor foi a coisa que eu mais pensei, que eu já sabia que você ia perguntar essa, meu outdoor na lua é a frase que eu uso menos é mais com o nosso jeitinho. Muito bom, excelente, querida, adorei, e ó, pra quem quer conhecer mais sobre você, sobre minimalismo brasileiro, onde que a galera pode te encontrar? Então, o blog é o minimalismabrasileira.com.br, lá você sempre tem a versão longa dos posts, né, eu principalmente tenho interagido no Instagram, arroba ivi.br, né, ivi é o meu nome, mas também quando a gente escreve ivi em caixa alta, ele vira um meme. Então, é ivi.br no Instagram e também no Facebook Minimalismo Brasileira, né, a gente tem a página no Facebook, o Facebook também tem um grupo oficial do Minimalismo Brasileira, chama Minimalismo Brasileira, mas então, tô no blog, oficial, né, oficialmente, né, os posts mais longos e mais bem pensados, editados no blog minimalismobrasileira.com.br, no Instagram, todo dia, tem conteúdo novo, lá, ivi.br, e também no Facebook Minimalismo Brasileira. Muito bom, querida, parabéns aí pela jornada, valeu, e até a próxima. Até a próxima. E aí, curtiu essa conversa com a Ivy? Muito bom, né, uma simpatia de pessoa, e vem aí desenvolvendo esse projeto lindo, que vem adaptando o minimalismo para o nosso jeitinho, a brasileira, e sem dúvida nenhuma pode ter te ajudado aí a avançar em busca de uma vida mais consciente, mais intencional, com muito mais leveza e simplicidade. Então, espero que tenha curtido, se curtiu, dê o seu like, compartilhe aí esse podcast com uma galera, e dá uma olhada nos outros vídeos aqui, se você se interessa por histórias inspiradoras de lifehackers que se reinventaram para viver com mais qualidade, ou dá uma olhada na descrição, onde eu venho falando aí de vários formatos de transformação para te ajudar na sua reinvenção em busca de uma vida mais intencional, com mais sentido, com mais liberdade. Beleza? Até a próxima!